Você toca as suas instrumentos de violão? Toco piano, violão, toco sax, toco flauta, toco ukulele, guitarra, conta baixa, essas coisas que são filhotes. Mas você é rejador, tem que saber isso tudo, né? É legal, eu sempre tive curiosidade de saber como é que funcionam os instrumentos, até porque como você vai escrever para os instrumentos, ou querer fazer um arranjo para o instrumento, você tem que saber o que ele faz, né? Qual é o range, que a gente chama tessitura, que a gente fala o termo correto, de que nota é que nota. Ele vai, que tipo de acorde é melhor, por exemplo, você vai escrever para uma orquestra de sopros, você tem que saber que os melhores tons para o sopro é si bemol e mi bemol, porque eles tocam em uma escala com notas mais brancas. Então, tudo são técnicas que você vai aprendendo com o tempo para poder escrever melhor e o resultado soar melhor, né? Mas então, voltando ali, quando eu cheguei no Rio em 83, eu vim fazer um teste numa banda de um inglês que tinha acabado de gravar um disco e que era Segredo Total, que era o Rich. Rich. Grande Rich, menina veneno. Rich, menina veneno. Exatamente. O mundo é pequeno. E começamos a excursionar Brasil e América do Sul e todo mundo que estava naquela banda. Você pegou ele no auge, naquele auge. É, tinha acabado de gravar, ele estava lançando o disco. Puta, cara, e o empalacou o disco todo. Todo, 10 singles. Nunca vi isso, cara. Eu nunca vi, parecia Beatles. Eu nunca vi isso. A gente viajava pelo Brasil, as pessoas passavam... Tchau. 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 Tchau.